Hoje é dia 4 de setembro, estamos com Renata na sua quinta sessão, tá? Vou deixar ela para contar como foi essa última sessão, porque houve alguma deslize, né? E também com a chegada de menstruação, tá? Isso são fatores que podem afetar, né? Então, mas eu vou ouvir diretamente dela como foi essa experiência. Certo, bom, eu procurei, né? Comecei o tratamento de acupuntura por muitas dores no corpo, dores musculares. Tá, fibromialgia. Fibromialgia, exatamente, que era a principal queixo. Já na segunda, terceira sessão, né? Que a gente registrou, as dores já tinham caído bastante e eu sinto que até hoje elas estão controladas. Não voltaram a ficar... De 0 a 10, só deixa a pessoa entender bem, mais ou menos. De 0 a 10, 5. Tá, foi metade que tem melhorado, ok? Elas não voltaram mais para o nível 10, né? Ok. Aí, depois que eu fiz, depois da terceira sessão, eu não consegui vir no intervalo que eu deveria ter vindo para a quarta sessão, né? Não fiz duas na mesma semana. Então, eu demorei mais. Então, aqui na semana passada eu fiz uma sessão só. E aí, quando eu voltei para a quarta sessão, no começo dessa semana, eu senti que eu estava pior. Não das dores em si, mas da fadiga. Então, nessa semana eu senti o aumento da fadiga e da falta de energia. Acordava já muito cansada, estou passando as tardes sem energia, vontade de dormir, sem energia física, né? E aí, até na última sessão, o professor perguntou se estava perto da menstruação. E eu achei que não estava, mas no dia seguinte veio, né? Menstruação. Então, a gente entende que juntou já essa fadiga, essa energia, pelo fato de estar na semana da menstruação. Mas também porque eu pulei ali uma sessão no intervalo que eu deveria ter feito. Então, isso fez diferença. Então, hoje eu estou sentindo mais a fadiga e o cansaço. Mas as dores, eu sinto que elas estão controladas. Tá, inclusive a cólica que costumava ter. Isso. Sempre, né? Sempre tem muita cólica quando está para a minha menstruação. Então, dessa vez, eu senti que ela estava começando e eu já tomei o remédio. Porque eu sempre tomo para não piorar. Mas, às vezes, eu tenho que ficar tomando várias doses. E dessa vez, eu tomei uma dose já. E as cólicas cessaram. Eu não precisei tomar mais remédio. Porque isso já foi previsto. Quando a pessoa tratar de acupuntura, energeticamente falando, tudo isso está sendo regulado. E também é muito importante a pessoa percebe por que quando ela veio, eu insisti nessa frequência de tratamento. Porque isso é um processo. Não a jantar. Eu não vou conseguir pular uma coisa para a outra. Porque teria que seguir. Daí, a gente vai ter que aguardar até se estabilizar. Para depois, a gente fazer um teste de fazer. Agora, estabilizou. Não está sentindo nada de ruim. Daí que a gente vai tentar fazer uma vez. Vai reduzindo aos poucos. Para não ter regressão. Esse é o perigo. Então, é muito importante. Pessoal que tem interesse. Ou querer fazer. Estamos mostrando. Toda de uma forma bem verídica. Para a pessoa ter noção. Então, se você pensa. Vou fazer uma feijata. Fica curada. Vai me desculpar. Isso nunca vai acontecer. Mas, por outro lado. A gente está mostrando muitos benefícios que a acupuntura pode trazer. Inclusive, a cólica que costuma ter com esse tratamento vai melhorar. E ainda volta a insistir. Quando ela chega no ponto que eu considero aquele nível normal. Eu vou, porque documentamos desde a primeira sessão a partir de olheiras. Por que eu não mostro ainda? Porque não está pronto. Como eu vou mostrar um bolo que não está feito ainda? Vamos aguardar. Eu falei porque foi documentando a primeira. Então, vamos aguardar. Quando o bolo está pronto. Aí a gente vai ver. Se realmente aquela previsão que eu fiz. Foi válido ou não. Porque a energia é muito prevista. Não tem como você sair fora disso. Mas, porém, por outro lado. Para a paciente, tem que seguir direitinho. Senão, não tem como. Se a pessoa atropeça, fura. Aí não tem como fazer acontecer. Mas, por outro lado. Se você seguir direitinho. Certamente vai acontecer. E outra coisa. Outra paciente. Por causa dela que você veio. Flávia, ela vai começar a fazer a aula de Qigong hoje. Isso é um símbolo de que ela estabilizou. E ela vai começar a partir para o treino. Que depois vai cada vez diminuindo o tratamento. Porque se você já estabilizou. E começou a fazer o treino. Você mesmo vai conseguir ter o controle cada vez melhor. Espero logo, logo você conseguir chegar ao mesmo nível também. Ok? Então, fica documentado hoje a nossa quinta, né? Quinta sessão, dia 4 de setembro. E vamos ver o que acontece nas próximas sessões. Obrigado por enquanto.